Bem-vindos à nossa segunda parte da aula. Então, vamos lá, vamos continuar. Vou compartilhar aqui a tela de novo. Agora a gente vai fazer diferente nesse exercício, tá? Em vez de vocês perguntarem... Em vez de eu perguntar, vocês me falarem diferente... Cada uma de vocês vai fazer uma pergunta para o próximo. Então, como é que vai fazer a pergunta? Vocês vão fazer assim, ó. Vou escrever. Por exemplo, vocês vão perguntar... Se for uma pessoa... Who is... Lá, lá, lá. Who is, por exemplo, walking? Tá? Ou, se for mais de uma pessoa... Who are... Who are... Quando tem duas pessoas juntas, tá? Por exemplo... Vocês vão perguntar... Deixa eu pôr aqui... Vou ter que colocar de branquinho, senão não vai aparecer. Pôr no amarelo que aparece. Então... Vocês perguntam, por exemplo... Who is... Hiding a bike? Aí eu pergunto para a Lorena, por exemplo. Aí a Lorena fala... Maria is riding a bike. Ok? Aí a Lorena que me respondeu, ela vai perguntar para a Larissa. Deixa eu só ver aqui. Quem está aqui? As duas Larissas estão na aula? A Larissa Pizzol. Sim, a que está com o João Lopes, a Larissa Lopes. E a outra Larissa, que está com a Larissa. Larissa Pizzol. Beleza. Então... Aí quem respondeu, pergunta para o próximo. Então a Lorena respondeu a minha pergunta. Aí ela vai perguntar para a Larissa. A Larissa Pizzol. E aí vai um perguntando para o outro até todo mundo fazer. Porque aí vocês vão treinando, tá? Então lembrar. Se for uma pessoa, eu uso who is. Se for mais de uma pessoa, who are. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Alguém quer comentar de livre e espontânea vontade? Eu. Então vai lá, Lorena. Para quem você vai perguntar? Para a Laura. Lorena pergunta para a Laura. Who are playing volleyball? Tênis. Very good. Play o quê? Tênis. Joe é... Como eu começo a frase mesmo? Tá certo. Joe and Mandy. Joe and Mandy play... Tênis. Joe and Mandy are playing tênis. Are playing... Ok. É... Agora a... A Laura. Eu ia anotando que eu vou fazer... Vou ficar perdidinha aqui. Então foi a Lorena. Perguntou para a Laura. Agora a Laura, para quem você vai perguntar? Vou perguntar para a Larissa Pizzola. Larissa Pizzola. Então pode perguntar. Who are playing solver? Who are playing solver? Very good. Larissa? 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 Larissa, você está ouvindo? Eita. Acho que eu não estou ouvindo. Eu também acho que não. Tem a Raissa e tem a Larissa Lopes. Pode ser a Larissa Lopes. Larissa Lopes. Oi? Pode responder a pergunta para ela, por favor? Pergunta de novo, Laura. Laura? Eita! Eu? Pergunta de novo, por favor. Who are playing soccer? Larissa Lopes? Larissa Lopes? Martin ou Martin? Você pode responder. Se for uma pessoa só, você usa o is. Se for mais de uma pessoa, você usa o ar. Is Martin. Martin is. O que que o Martin está fazendo? Play soccer. Martin is playing soccer. Very good. Larissa Lopes pergunta para a Raissa. Eu vou perguntar aqui para a Larissa Lopes, se ela está me ouvindo. Pode perguntar, Larissa. Who is talking? Who is walking? Walking. Walking, de caminhar. Aqui. É que eu achei que elas estavam conversando. Ah, pode ser também talking. Desculpa. Eu entendi o walking, porque eu estou pensando aqui em caminhar. All right. Erika. N is. M is. Walking. Walking. Espera aí que a Larissa não está ouvindo. Raissa. Raissa, agora pergunta para a Lorena. O é o o are soccer o are playing soccer faltou o playing o are playing soccer Lorena Martin is playing soccer Martin is playing soccer como não está escrito o nome deles aqui, outra opção que vocês poderiam falar também Martin and his friends o Martin e seus amigos isso é só completando tá, mas o jeito que vocês falaram tá certo, Martin is playing soccer, ou Martin and his friends are playing soccer ok só pra completar Lorena, vamos pra figura 2 que vai ter as diferenças só pra gente treinar mais um pouquinho continua a mesma só que vai ter algumas diferenças tá ok pra quem você vai perguntar Lorena Larissa pra quem que você vai perguntar? Deixa eu ver. Pra Raíssa. Ok, Raíssa. Who are playing tênis? Who are playing tênis? Oh, ai. Como é que mesmo, tia? Quem que tá jogando tênis aqui? Na figura. Joey e Mandy. Então você vai falar Joey and Mandy. Joey and Mandy. Are playing tênis. Are playing tênis. Very good. Raíssa, agora você pergunta pra quem? Who are como é que fala a caminhada mesmo? Who are walking? Walker. Walking. Pergunta pra Laura, né? A Larissa ainda tá sem ouvir. Laura, who are walking? M and Kate are walking. Tá, só que aqui a gente tem... Ok, em termos de resposta, estrutura e vocabulário, tá certo. Só pra gente diferenciar. Maria is walking. M and Kate are running. Estão correndo, tá? E eu não sei o que eu posso fazer com a Larissa, que ela não tá ouvindo. Beleza, acho que aqui ficou entendido. Agora a gente vai mudar um pouco a pergunta. Deixa eu apagar aqui. Em vez... Ao invés de eu falar, perguntar quem está fazendo a atividade, eu vou perguntar se fulano tá fazendo aquela atividade. Então, por exemplo, eu vou falar um nome aqui e vou falar a atividade, por exemplo. E aí, vocês vão usar... A estrutura é um pouco diferente agora, né? Eu vou falar, por exemplo. Is vale a mesma coisa, tá? Se for uma pergunta, eu começo com is. Is Ian running? Por exemplo, is... Vou deixar de exemplo, senão vocês vão ficar... Depois fica perdido. Is Ian running? O que vocês iam me responder? O Ian tá correndo? No. No. Eu falo no o quê? Deixa eu só... Pera aí. No. Professora. Oi. Eu consegui ouvir agora. Beleza. Consegui. O que que você tava fazendo que não tava dando certo? Só pra eu saber. Não sei. Eu tava... Eu tentei aumentar o som porque eu achei que era o som, aí eu continuei ouvindo nada. Hum. e foi isso. Aí do nada voltou a funcionar? Sim, não sei o que eu fiz, não. Ah, eu me perguntei porque às vezes acontece isso nas aulas e eu não sei orientar. A única coisa que eu falo é conectar o áudio, mas se já tava conectado, a gente não consegue. Mas que bom. Larissa, agora a gente vai fazer a pergunta diferente, tá? A gente vai perguntar, vai escolher o nome aqui e vai perguntar, vai falar uma atividade que essa pessoa tá fazendo. Então, eu tava dando o exemplo agora. Escolhi o Ian aqui. Aí eu perguntei, is Ian running? Aí elas iam começar a responder. Ela tá respondendo? Ele tá correndo? No. Então, no, he isn't. Very good. No, he is not. No, he isn't. Ok? E se fosse, e se ele tivesse correndo? Ou, yes, he is. Ok? Agora, se eu quisesse perguntar de dois, por exemplo, em vez de eu usar o is, eu vou usar o are, por exemplo. Are Amy and Keith running? Are Amy and Keith running? Yes, they are. No, they aren't. Ok? Aí eu vou usar o they. Tudo bem? Quem quer começar nessa rodada? Me. Ok. Larissa? Não. Quem falou me? Larissa. Larissa. Larissa, pra quem você vai perguntar? Lorena. Ok, então pode perguntar. Is Joey plays tennis? Very good. yes. 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 Very good. Lorena, pra quem você vai perguntar? Pra Laura. Ok. Is Annie riding a bike? Yes. 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 Lembrando que he eu uso pra ele, she eu uso pra ela. Yes. She is. Laura, pra quem você vai perguntar? pra Raí. Ok, pode perguntar. É, 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 Is Jan playing soccer? Very good. Raíssa? Eu não entendi a pergunta. Is Jan playing soccer? Yes. Yes, please. Very good. Raíssa, agora você vai perguntar para quem? Acho que falta só o Larissa Lopes. É que faltou o is no começo. Is Jan playing soccer? Larissa? No, he isn't. No, she isn't. Ah, she isn't. Ok. Como fala essa palavra mesmo? Qual palavra? She? É isn't? Não, é isn't que fala? Isn't. Não. É. Obrigada. É o is not. Que é a junção do is, mas not. Is not. No caso aqui, she, no, she isn't. E Larissa, Larissa Lopes pergunta para Larissa Pizzol. Ok. Is Mandy is Mandy a walk? Is Mandy walking? No, he quer mesmo? No, she isn't. No, she isn't. Very good. Very good. Pessoal, dúvidas? No. Muito bom. Hoje vocês conseguiram fazer a pergunta, responder. E é isso, tá? Continuem treinando, continuem vindo para a aula. Sexta-feira tem um exercício, façam o exercício para fixar. E é isso, tá bom? Tchau.